Saudações, meu nome é Anderson Patrocínio e sou advogado. Nesse vídeo eu abordarei sobre o que é tutor e qual a diferença para curador. Mas, antes de iniciar o assunto, por favor, curta o vídeo para fortalecer o trabalho, compartilhe, comente e inscreva-se no canal de jurídicos, onde a cada vida você obtém novos conhecimentos. Uma informação logo de cara que você precisa saber para poder diferenciar tutela e curadoria é a idade, pois tutela é direcionada para a proteção de crianças e adolescentes, onde um adulto legalmente capaz recebe autorização para representação e assistência, para criar, cuidar, proteger, educar, orientar e administrar o menor e seus bens, por haver pais falecidos ou por perda do poder familiar. Já a curatela é a proteção de pessoas maiores, por motivos de não possuir capacidade física ou mental, não podendo sozinha levar uma vida normalmente. A tutela e a curatela estão fundamentadas nos artigos 1728 a 1783 do Código Civil. O artigo 1728 do Código Civil diz sobre a tutela. Os filhos menores são postos em tutela, com o falecimento dos pais ou sendo esses julgados ausentes. 2. Em caso de os pais decaírem do poder familiar, lembre-se, essa é a hipótese aqui. Os pais estão vivos, mas em alguma situação eles não têm mais o poder dever sobre os filhos. Exemplo, os pais de uma garotinha de 14 anos morre, então o juiz, através de sentença judicial, transferirá o poder de zelar, guardar, orientar e administrar os bens dessa garota menor a um terceiro, podendo ser familiar ou não, o chamado tutor. Essa forma que expliquei é a tutela dativa, fundamentada pelo artigo 1732 do Código Civil. Pode ocorrer a tutela testamentária, nomeando-se um tutor por meio de testamento ou qualquer documento idôneo. Ambos os pais deverão decidir quem será esse tutor. E existe a tutela legal. Ocorre quando os pais não determinam o tutor, mas a lei estabelece nomear os parentes consanguíneos da criança ou do adolescente. O artigo 1731 do Código Civil diz Em falta do tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, por esta ordem. Primeiro, aos descendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto. Segundo, aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos. E no mesmo grau, os mais velhos aos mais remotos. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais hábito para exercer a tutela em benefício do menor. E existe a tutela dativa, sendo feita através da sentença judicial. Quando o juiz é acionado para determinar quem será tutor idôneo do menor, por não haver tutor testamentário ou legítimo. Ou quando eles forem excluídos ou exclusos da tutela. Conforme o artigo 1732 do Código Civil. Existe a excusa da tutela, mas o que é isso? A excusa é o direito que a pessoa tem de não aceitar a tutela. De não exercer a tutela por diversos motivos. O artigo 1736 diz, podem excusar-se da tutela as mulheres casadas, os maiores de 60 anos, aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de três filhos, os impossibilitados por enfermidade, aqueles que habitarem longe do local onde haja de exercer a tutela, aqueles que exercerem tutela ou curatela e os militares em serviço. E existe algum tempo final para essa tutela? Ou seja, acaba a autoridade do tutor de representação e assistência do menor? Sim. E se dar com a maioridade ou a emancipação do menor? E pode também ocorrer no caso de reconhecimento desse menor ou adoção, que é a existência de um novo poder familiar, segundo o artigo 1763 do Código Civil. E você que já chegou nesse ponto do vídeo, por favor, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as notificações. A curatela está fundamentada no artigo 1767 do Código Civil. São curateladas as pessoas declaradas relativamente incapazes, que em virtude da malformação congênita, transtornos militares de dependência química ou por doenças neurológicas, e que estejam incapacitadas para reger os atos da vida civil, ou seja, compreender a amplitude e as consequências de suas ações e decisões. Como por exemplo, assinar contratos, casar, vender, comprar ou movimentar conta bancária. É importante frisar. Aplicam-se a curatela as disposições concernentes à tutela. É claro que com algumas ressalvas. Vou repetir. Aplicam-se a curatela as disposições concernentes à tutela. Vamos lá. O artigo 1775 diz O cônjuge ou companheiro é curador do outro quando interdito. Parágrafo 1º Na falta do cônjuge ou companheiro é curador legítimo o pai ou a mãe. Na falta destes, o descendente que mais mostrar ser apto. A curatela judicial ocorre quando na falta do pai ou da mãe, o juiz determina um parente que seja o mais apto para exercer tal função. Existe a possibilidade de ter renomeação de mais de um curador, ou seja, terá curatela compartilhada à pessoa com deficiência, segundo o artigo 1775-A. A curatela pode deixar de existir? Sim. Pelo artigo 1186, caput, parágrafos 1º e 2º, levantar-se-á a interdição, cessando a causa que a determinou. O pedido de levantamento poderá ser feito pelo interditado e será apensado aos autos da interdição. O juiz nomeará perito para proceder ao exame de sanidade no interditado e após a apresentação do laudo, designará audiência de instrução e julgamento. Acolhido o pedido, o juiz decretará levantamento da interdição e mandará publicar a sentença após o trânsito em julgado pela imprensa local e órgão oficial por três vezes, com intervalo de dez dias, seguindo-se a averbação no registro de pessoas naturais. Com isso, finalizo mais um vídeo. Aproveite para se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Deixe nos comentários assuntos a serem abordados.